Uma notícia chocante acaba de chegar, pessoal, 46 corpos foram encontrados dentro do caminhão. Mas antes das notícias, pessoal, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve em nosso canal e agora vamos para as notícias. Uma notícia chocante que acaba de chegar, 46 corpos encontrados em um caminhão podem ser de imigrantes. Isto mesmo, pessoal, subiu para 46 o número de pessoas mortas encontradas dentro e ao redor de um caminhão próximo à cidade de São Antônio, no Texas, nos Estados Unidos. Nessa segunda-feira, dia 27, outras 16, incluindo quatro crianças, foram levadas ao hospital. Autoridades acreditam que as vítimas são imigrantes ilegais que seguiam do México para os Estados Unidos. A situação dos imigrantes em busca de refúgio é sempre uma crise humanitária, disse o prefeito de São Antônio, Ron, à imprensa local. Eles tinham famílias e provavelmente estavam tentando encontrar uma vida melhor nos Estados Unidos. Não é nada menos que uma terrível tragédia humana. O departamento de polícia da cidade informou que três suspeitos foram presos. O caminhão foi abandonado aos redores de São Antônio. Um homem que trabalhava na região descobriu o veículo após ouvir um grito de socorro. Quando se aproximou, viu o veículo com as portas abertas e vários corpos dentro. As mortes teriam sido ocasionadas pelas altas temperaturas que este ano têm atingido níveis recordes. No Texas, segundo o chefe de corpo de bombeiros, Charles Ward, as pessoas encaminhadas aos hospitais precisam sofrer de insolação e exaustão pelo calor. Além disso, o caminhão não tinha uma unidade de ar condicionado visível e funcional, informou aí pessoal. Já nas redes sociais, o governador do Texas, Greg Abbott, culpou o presidente Joe Biden pela tragédia. Pelos menos 42 pessoas encontradas mortas dentro de um caminhão carregado de imigrantes do Texas. Essas mortes paeiram sobre Joe Biden. Elas são o resultado de duas políticas letais de fronteiras abertas. Elas mostram as consequências mortíferas de sua recusa em reforço à lei. Escreveram no Twitter. E é isso aí pessoal, uma notícia chocante mesmo, né? Assim que surgirem mais informações sobre este caso, eu trago para vocês em primeira mão. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.